Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem vindo ao meu canal, o canal do Jean Santos Estamos aqui na loja Vargas Grande Paulista filial 2111 Hoje em dia é muito especial, temos aqui o Vitor Ele comprou aí no meu grupo e também teve o suporte do Jean, tá? Chegou o bichão, sabe o que é isso aqui? Playstation 5, mais um sonho realizado A gente vai fazer o seguinte, Jean vai se apresentar também E aí galera, meu nome é Jean Santos, o melhor vendedor do Brasil de Playstation 5 Temos mais um cliente aqui, ó, feliz e satisfeito com a sua aquisição, beleza? Então, chegou aquele grande momento, ele mora em São Paulo Tava passando por aqui, fez questão de vir aqui na Casas Bahia 2111 Pra mostrar o Playstation 5 dele E agora ele vai abrir a caixa do Playstation 5 Vou mostrar pra vocês que não é golpe Select Play, grupo de geração também, que é o melhor do Brasil Então, Vitão, vai lá, gente, cara Vai lá, gente, cara, vai lá, gente, porra, velho Cara, sai de longe, pra vir aqui é uma honra, né, velho? É isso mesmo, é um sonho realizado E se você não sabe onde comprar o seu Playstation 5, clica no link aqui abaixo E lá, vem, tem um grupo do Jean, escolhe um dos grupos que você vai ser super bem atendido Cara, que emoção, eu tô todo arrepiado aqui Não, mas dá pra ver Agora, eu sei que ele tá nervoso, ele falou pra gente que tava super nervoso hoje, tá? Se conseguiu dirigir, legal, tá? Não, foi bem difícil Cara, chega aqui, por favor Conta pra gente como que foi essa saga Passa a passo, velho Você me falou que foi meses esperando pra comprar esse produto Foi um pouco difícil, demorei alguns meses pra tentar conseguir Lutei do que lutei, até que encontrei eles Pra achar esse grupo Até que eu encontrei eles dois Vim aqui na Casas Bahia Vim falar sobre esse lote Que tava vindo Entrei no grupo Fiquei meio desconfiado Mas aí eu ganhei confiança nos dois Porque nós temos um grupo essencial Ótimo, top E fui lá Meio que desacreditei também Mas quando eu comprei Chegou, eu falei Não, vou lá Só pra agradecer eles E qual era o prazo mesmo? O prazo era de 21 dias Chegou em 5 Gente, em 5 dias Com prazo de 21, meu É isso mesmo Então assim A Casas Bahia É uma das melhores empresas Que tá no Playstation 5 Você pode até Ah, tá demorando muito Mas ela antecipa a entrega pra você Aqui ó A aprovação é na hora Então assim Mais um cliente satisfeito Vai ter mais vídeos assim Do Jean Vídeo meu Clientes que moram na Redondeza Amigos nossos A gente não vende Só pra pessoas de fora A gente vende pra todo o Brasil O nosso grupo tem vários DVD Mas também tem amigos da gente Que inclusive vende pra uma amiga minha Que ela realizou o sonho De uma criancinha Olha que legal Lógico Já tem vários comentários De sair tudo aí Isso aí é óbvio Tem todo o Brasil querendo Várias lojas Mas quando você vai apertar Disponível aqui Nem ele Ele tava em várias lojas Mas só no nosso grupo No exato momento Ele conseguiu Com prazo de 21 dias Em 5 dias O bichão chegou Então gente Você quer ir lá E garantir o seu Para os melhores vendedores Loja física Em Casas Bahia Mais vendemos online Então aperta aqui nesse grupo Aqui ó Corre e entra Se o prazo for meio longo Fica tranquilo O do Vitor era 21 dias Chegou em 5 Então fiquem tranquilos Só entra aqui embaixo Só esperar Beleza? É isso mesmo Então de último Eu quero agradecer o Vitor Demais Parabéns pela sua compra Agora é só se divertir Eu queria que você Tava até comentando Tá chegando as suas férias Nossa Vai ser umas férias incríveis Cara Tá pensando em comprar Playstation 5 Mídia física digital? E outra coisa Não é preço absurdo É preço padrão Oficial Mídia física quanto é, Gê? Mídia física 46699 O que me deu digital? 4199 É isso mesmo Então se você quiser também Vendemos todos os tipos de game Jogos, TV Precisa de qualquer coisa? Chama os vendedores aqui Temos tudo Gia Santos e Fábio Peixoto Galera Outra coisa O que é que não pode também Deixar de fazer nesse vídeo? Curte o vídeo Compartilha Pra quem quer o Playstation 5 Que nem o Vitor Curte, compartilha Comenta aqui E fica no grupo Que é assim que disponível No exato momento A gente faz como o Vitor E você vai tirar uma foto Com o seu moço E postar no Facebook Beleza, gente? É isso aí Muito obrigado a todo mundo aí Se inscreve no canal Vitor, parabéns pela compra E precisou Chama a gente no zap E entra no grupo Vem!